Excelente apartamento T3, em Belas, com parqueamento e arrecadação, com excelentes acessos. Aqui encontro-me na sala. Lareira, a lenha, com recuperador. Excelentes armas. Muita luz natural. Apartamento virado, nascente poente. Nascente nos quartos, poente, sal e cozinha. Teto de fossa e madeira, no hall. Porta blindada. Cozinha. Pedra em granito. Portas mociças. Esta porta faz a divisão para os quartos. Três quartos, todos eles com roupeiro. Todos os roupeiros espelhados. Aqui temos o outro quarto. Também com duas portas e espelhado. Casa de banho. Casa de banho. Apartamento pronto a habitar. Este quarto suíte. Com boas águias. Varanda. Roupeiro. E casa de banho. Com boas águias. Varanda. Roupeiro. E casa de banho. Marcos dá a sua visita. 21-9-3-4-5-9-3-3. Peço desculpa. Tiago Pereira. Predi Pereira. Mediacembiliária. Muito obrigado.